Fala aí, povo bonita! Aqui é o Mala0202, trazer aqui pra vocês o nosso canal, senhores, mais um vídeo e dessa vez estamos aqui com mais um episódio da nossa série de The Sims 4 Ilhas Tropicais aqui pra vocês, senhores, onde temos a nossa fereia de cauda linda, incrivelmente arco-irística tá aí na costinha aqui conosco, senhores, e seguinte, essa série tá muito incrível e eu acho que você não pode perder mais nenhum episódio, então pra isso, se inscreve no canal, molecote a gente tem vídeo todos os dias, as férias estão como bombando, já temos o quê? Vários vídeos diferentes saindo rapidinha, vai ter aí testando life hacks, temos aí, já saiu um vídeo aí muito legal de lendo fanfics, que se você não viu, vai lá ver que tá muito engraçado, senhores então se inscreve no canal pra não perder mais nada e sem mais delongas, bora lá pro nosso episódio de hoje Senhores, a gente acabou de chegar em casa, mas terminamos o episódio passado querendo sair de casa eu tava querendo voltar lá pro naufrágio do almirante, pra gente terminar de explorar aquela caverna, mano porque aquela caverna tem enigma, tem um negócio muito doido então talvez que a gente, parece que, quanto mais a gente explora aquela caverna mais o desenho aqui da encosta se preenche, mano, olha só tá brilhando, tá brilhando mano, aqui tem coisa, procurar vida selvagem não, vamos explorar, vamos explorar, senhores aí tem coisa, esse desenho não estava assim o bagulho está brilhando, mano então, querendo ou não, é uma coisa é um esforço que a gente vai ter que tá fazendo aqui, senhores de vira e mexe, vir dar uma explorada nessa caverna pra ver se esse desenho não preenche cada vez mais, né então vou pedir a ajuda de vocês, os olhos atentos de vocês porque, né, junto ao meu olho e mais ou menos a média de pessoas que assistem a nossa série de The Sims é mais de 100 mil olhos aqui, né olhos, 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 eu não sei o plural mais de 100 mil pares de coisas, né, senhores observando aqui esse negócio, né vira e mexe, senhores, a gente vai ter que deixa eu colocar, será que é procurar por vida selvagem? será que a gente tem que tirar foto, pesquisar? eu não sei exatamente qual que é a interação que a gente tem que fazer pra completar essa imagem, mano quero ver todo mundo aí prestando atenção aqui nessa imagem aqui pra gente ver se ela vai completando golfinhos brincalhões de novo ela ficou feliz, mano tirar foto, vamos tirar foto, né ela vai tirar foto lá de fora pesquisar também é, tirar foto e pesquisar não completa a paisagem, né então vamos lá, Tainá entra lá de novo senhores, assim, de pouquinho em pouquinho eu não consigo ver a imagem montando, mano não consigo mas ok, ela ficou triste porque pichações na caverna ao explorar uma caverna na praia Tainá descobriu uma parede cheia de mensagens descritas por turistas e adolescentes decidida a restaurar a parede do seu estado atual Tainá passou algum tempo limpando toda a tinta para que outras pessoas pudessem curtir a experiência subterrânea sem pichações que triste, vamos preservar, né, senhores vamos preservar, mano será que é a cada vez que a gente entra e sai do lote? porque vocês viram, ó, colvinhos brincalhões de novo, mano vocês viram, né, senhores, que querendo ou não tava brilhando quando a gente chegou, né então será que é isso? porque eu não, mano, eu não sei se eu sou ruim de percepção uai! naufrágio antigo explorando as profundezas da caverna da caverna caverna, caverna Tainá descobriu uma praia subterrânea com o antigo naufrágio ao explorar os destroços, madeira podre começou a balançar com a maré percebendo que a área seria inundada ok, isso a gente já fez, ó descobriu uma maravilha natural gente, tá aparecendo coisas novas tá aparecendo coisas novas e o negócio construiu aqui vamos que vamos vamos explorar essa bagaça eu só saio daqui quando a gente começar a se sentir desconfortável, hein, mano enquanto a gente tiver energia e vigor a gente tenta, ó pichações na caverna de novo, mano vamos colocar ela pra continuar, é, descobrindo maravilha natural, né tem um lance da vida selvagem, maravilha natural talvez explorar seja a interação correta, né que a gente conseguiu aqui essa outra metade opa, canção encantadora uma canção encantadora encheu as passagens torturosas da caverna levando Tainá a investigar a origem dessa harmonia enfeitiçante após passar por uma curva ela encontrou uma sereia distraída com a própria melodia hum, oi miga sou sereia também, tê teu pau quando a canção terminou, Tainá o aplaudiu e a sereia recebeu um aceno antes que ela mergulhasse em uma piscina profunda deixando Tainá cantrolando a música pelo resto da exploração show bom, a gente vai ter que trabalhar, senhores mas querendo ou não, o já foi eita, quem é esse homem? esse homem tá onde? querendo ou não, ela tá querendo beijar na boca, gente hum, a canção da sereia deixou ela hum, pequena tomba conseguimos ali, senhores querendo ou não, um pouquinho mais do mapa, mano da pintura, né? então a gente tem que se manter firme e forte aí nesse plano, senhores pra que a gente consiga finalmente desbravar ali aquela parte que eu acho que, querendo ou não, é um dos grandes mistérios aqui de Sulane mano, massa, senhores se tiver alguma outra coisa diferentona pra tá explorando em Sulane comenta aí, né? que querendo ou não, sozinha eu nunca consigo descobrir nada eita! vamos, promovido, senhores promovida diretora de conservação Tainá foi promovida diretora de conservação ela vai ganhar agora mais 19 por hora boa chegando ao total de 62 ela também recebeu o seguinte bônus roupas novas para conservacionista ativar navegação com flores desativar navegação com flores seu próximo turno de trabalho é na sexta-feira massa, senhores perfeito, mano bom, vocês tinham falado que a gente podia dormir na banheira, né? vamos colocar pra ela tomar um banho de espuma porque se eu não me engano, o banho de espuma é um banho que, vira e mexe assim pode acabar dormindo na banheira se ele estiver muito cansado, né? e olha só isso aqui é muito bom, mano tomando aquele banho por que ela tá assim? precisa de dia de folga calma, minha filha oxe mas é, eu queria colocar ela pra dormir na banheira mas acabou que ela não ficou não quis dormir na banheira não quis dormir na banheira entendeu? então não tem, né? vamos cuidar aqui da Tainá vamos deixar ela ficar descansada, senhores e eu quero dar uma olhada depois se a gente tem alguma espécie de cama diferente pra sereia, mano será que a gente tem? peraí, eu ia substituir ali o rádio mas vamos reparar que querendo ou não, senhores a gente não tá com tanto dinheiro assim ainda pra estar ostentando, não, né? a gente tem 2.735 de dinheiro não é muita coisa, definitivamente e ela não conseguiu arrumar o rádio ela tava desconfortável, né, senhores? vamos tentar agora de novo? vai lá, minha querida eu tenho fé em você sereia também consegue consertar rádio sereia também entende disso aí boa bom, vamos jogar fora aqui essas coisas muito bem e vamos cuidar aqui dela um pouquinho, né, senhores? que querendo ou não, The Sims tem isso a gente tem que cuidar aqui das pessoas vamos fazer ali uma saladinha de frutas bem natural, bem vegana uma vegana nível 4 bora lá ui, noite na cidade, senhores é ano novo é ano novo, molecote ah, não, é ano novo não, mano tô confusa vamos sair pra explorar vamos sair sim vamos curtir aí, querendo ou não esse rolê, mano vamos só limpar essa comida estragada, né e vamos dar uma limpadinha aqui vamos manter a casa limpa, cheirosa e organizada, né show depois que ela voltar do trabalho a gente com certeza vai explorar essa noite na cidade e vamos voltar pra aquele barzinho que a gente sabe que tem aqui próximo, né, senhores? que é um barzinho até que legal, mano bom, enquanto a gente ainda tem um tempinho, né temos aqui alguns minutinhos vamos deixar ela jogando um videogame rapidinho só pra sair do vermelho ali da... do... 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 do diversão, senhores eita, a hidratação tá baixa a hidratação tá baixa eu espero que o nosso trabalho não seja muito pesado a ponto de deixar a hidratação cagada ai, ó, tá vendo? a véspera de ano novo é amanhã, ok? então, é um dia antes do ano novo e a gente tem, na verdade, a noite na cidade mas vamos curtir esses feriadinhos, às vezes, a gente deixa passar batido mas podem ser muito legais, né, senhores? bom, a cena voltou opa, vamos começando estamos começando a ganhar um dinheiro interessante conseguimos aí 496 massa vamos lá, meu amor, venha fazer um pips vai fazer um pips ali rapidinho tira uma água do joelho porque a gente vai sair pra curtir a noite vamos lá, senhores se eu não me engano, aqui, de bar a gente só tem esse aqui mesmo, né sulane, querendo ou não é um pouco fraca, senhores aqui nesse quesito de coisas pra fazer de lote comunitário, né a gente tem duas praias e um bar é mais ou menos só isso que a gente tem, né eu, pô, quero saber das tradições, né não tem umas festas tradicionais e por aí vai, senhores quero saber disso aí, mano como é que a gente explora essa questão aí de tradição da ilha, né, mano e bom, muito bem mãos de vaca é hora mais feliz todos, ah, barucinhos, mãos de vaca ah, tá são uns drinks com desconto fala, minha querida quero uma comida quero umas batatas fritas que tá de graça moleque, vamos aproveitar aqui vamos aproveitar aqui esse momento give me minha batata olha, é uma porção responsa, hein, minha senhora e vamos ali, ó vamos conversar aqui com essa galera, né vamos tentar desenvolver aí uns relacionamentos e, senhores, vamos tentar também desenvolver e manter alto o nosso relacionamento com o cu vocês acharam legal a ideia pra gente ver se sereia com sereia da sereinha então a gente pode tentar dar uma melhorada nisso aí, né mas eu queria também encontrar outras sereias então acho que eu vou criar o hábito querendo ou não de quando a gente estiver num local cheio assim dar aquela sopradinha na concha e a gente observa aqui o comportamento de todo mundo, mano vamos lá aquela leve sopradinha na concha pra ver se alguém vai fazer aqui ninguém é sereia aqui ninguém é sereia vamos conhecer aqui, ó tem umas galera que a gente nunca conheceu deixa eu ver essa moça aqui a gente já conhecia essa daqui eu coloquei pra gente fazer uma apresentação amigável o senhor também uma apresentação amigável você também vamos tentar conhecer o máximo de sims possíveis por aqui, mano chega mais corre, minha querida, tudo bom prazer tá aí na costinha você eu conheço você eu conheço então, ó às vezes eu tô tentando real do fundo do meu coração ser uma assim mais sociável, senhores e senhores uma coisa que vocês falaram pra mim é pra gente limpar mais as coisas aqui, ó tá vendo? é... procurar na areia procurar lixo na praia vamos colocar pra limpar mais que vocês falaram que as coisas vão começando a ficar mais coloridas e aí, querendo ou não a gente... olha aquela moça que interagiu comigo que tava querendo adorar hum, tudo bom, querida vamos ver se a gente acha o lance do lixo na areia ela tá muito tensa por quê? alguma coisa tocou minha mão oxi vamos levar ela pra casa vamos cuidar dela e vamos deixar ela mais relaxada e vamos lá temos 3.227 de dinheiro eu acho que a gente pode começar a dar aquela leve reformada na nossa casa comprar uma cama melhor na verdade não é nem reformada que eu quero dizer dá aquele upgrade delícia gostoso, né? então vamos fazer isso aqui antes de botar a menina pananá vamos trocar essa caminha, mano quero uma caminha daqui da... querendo ou não da expansão, senhores então vamos lá caminha de casal, né, senhores? ó, uma coisa bem tropicana um pouco cara um pouco cara mas vamos escolher aqui uma coisa um pouco mais sulanística, né? uma coisa um pouco mais ilha tropical mesmo eu acho que, querendo ou não esse que veio é o mais tropical mesmo, senhores essa cama é confortável? energia livre de estresse e desconforto show? eu acho que é melhor do que a cama que a gente já tava, né? e querendo ou não ela tá tensa então vamos lá vamos dormir vamos aliviar esse estresse minha querida na cama nova e, senhores o que mais que vocês acham que a gente precisa dar um upgrade aqui? mano, talvez na cozinha, né? a nossa cozinha tá um pouco meio humilde demais e pá oi, agora que eu vi que a nossa casa tem um toldo aqui eu nunca tinha reparado nisso parabéns, querida e olha só véspera de ano novo mais um feriado pra gente tá curtindo, senhores e querendo ou não o que eu sempre gosto da véspera de ano novo, senhores é o lance de fazer a resolução que a resolução também é legal que dá ponto de de aspiração pra gente e isso é legal vamos colocar lá pra tá nadando vamos aproveitar que a gente tá dentro da água mesmo, né? e não vai gastar muito hidratação chama um golfinho aí ó, nível de ginástica número 5 já fala, Blue vamos conversar com ele, senhores deixa eu ver se ela sobe pela escada deixa eu ver sobe na... mano, essa escada é só pra ela pular direto porque pra subir não sobe pelo amor de Deus, senhores não faz sentido então ter essa escada, velho pelo amor de Deus senhores, mas foi o que eu falei pra vocês quero saber se... convidar sem firmeza para encontro quero saber, senhores se querendo ou não golfinho... é golfinho com golfinho não se... cadê o cu? convidar sem firmeza pra encontro não, deixa eu colocar pra viajar fiquei querendo ou não, né? não sei se a gente pode meio que realmente convidar ele pra um encontro, né? mas convidamos ele pra viajar pra algum lugar senhores pode ser aqui pra minha casa mesmo né? deixa eu ver se o lote não está disponível ok, então vamos pra praia do lado de casa vamos levar o cu pra um encontro não anunciado que é o encontro e vamos tentar dar aquele... chega mais, entendeu? vamos ver se a gente consegue aí alguma coisinha meu querido por que tu tá se fazendo de difícil que eu queria... ou ia tocar cornetas opa, vamos aproveitar aqui senhores e querendo ou não fazer um pouquinho aqui das coisas da véspera de ano novo, né? que querendo ou não a gente pode estar fazendo aí as interações do feriado ganhando uns pontinhos e vamos ver senhores tô aqui, ó cantar sobre véspera de ano novo vamos lá, o cu vamos ganhar uns pontinhos aí menino do céu explode as coisas assim não ele é muito vida louca, gente e vamos lá romântico, senhores vamos fazer um flerte fútil eu acho que o flerte fútil pode ser o mais não sei o menos pior talvez será que deu certo? ixi ele não gostou não ixi ele tá envergonhado ixi, coelco não quero mais também não quero mais também não quero mais também tu chega aí ixi, senhores deu tudo errado deu tudo errado o approach que nós queríamos fazer vamos pra casa vamos pra casa larga ele aí vamos curtir a nossa véspera de ano novo sozinha esse traço de não paqueradora da Tainá vai ser um empecilho aí pra gente dar um um chega mais aí na vida amorosa delas, senhores preciso de conselhos de como lidar com sims não paqueradores mano mas seguinte, galera não esquece de deixar aquele gostei que é muito importante pra mostrar que você gosta da nossa série pra você mostrar aqui que você quer que ela continue e se inscreve no canal porque a gente tem vídeo todos os dias aqui pra vocês, mano então, pra não perder os próximos episódios pra não perder os outros vídeos clica lá embaixo no botão vermelho que se inscreve-se ou você pode clicar na minha cara que está aparecendo aqui que você também vai estar se inscrevendo no canal fechou? mas a gente vai ficando por aqui muito obrigada por assistir um beijo aloeira e eu fui!